Ouvir falar que você tá de namorado Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sei que você até andou chorando E isso e mal dizendo o que estão fazendo Amando, relamando porque vacilou e me perdeu E aí? Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais me amar Joga a mão pra cima, eu quero ver Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quero loucar por mim e não quer assumir E sei que está com namorado Mas a cara é fraca e quer estar aqui no meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quero loucar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a cara é fraca e quer estar aqui no meu lado Dançando, bebendo, curtindo Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Bate na palma da mão, caro, barulho Só sobe de amor que não tem dinheiro pra ele caminando Pode falar que você tá de namorado novo Mas eu só faço tempo, é na casa Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Até anda chorando Se mal te enredo, o que me estou fazendo Ando reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho, valor mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Joga a mão pra cima, licorado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a cara é fraca e quer estar aqui no meu lado Com o Gustavo Lima Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim e não quer assumir E sei que está com namorado Mas a cara é fraca e quer estar aqui no meu lado Fiquei sabendo Vou falar que você está de namorado Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Passamos de palmas carilhadas Gustavo Lima Passamos de palmas carilhadas Passamos de palmas carilhadas Passamos de palmas carilhadas